Olá, raios de sol! Olham aqui de novo, irradiando a minha luz para que a Laciona atua. Sejam muito bem-vindos, cancerianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, combinado? Vamos lá? Vou começar aqui com este oráculo para a gente ver qual é a energia inicial para vocês, qual é a energia que vocês estão vibrando ou que vocês precisam se conectar. Se você é novo por aqui, é importante que você assista sempre até o final, certo? Eu sou merecedora, eu sou merecedora. Deixa eu ver aqui o textinho para vocês. Sem dúvida, olha que linda carta. Sem dúvida, estou confiando em meu propósito e em meu coração, que sou digno ou digna de estar neste momento. Recebi o dom da poeira estelária dos céus. Cancerianos, conectamos-se aqui com o poder do merecimento, eliminando crenças de auto-sabotagem, crenças de ser descartável, de ser insuficiente, sabe? É de você entender que você pode mais, que você merece mais, que é direito seu divino viver uma vida abundante, um relacionamento estável, um relacionamento que você sempre sonhou. Você está aqui para isso, você merece isso. E você não precisa se tornar algo para merecer. Você sempre foi merecedor. Por mais que a sociedade lhe diga o contrário, por mais que esse mundo pregue o contrário, você é merecedor por ser quem você é, por ter o coração que você tem, por ter a bondade que você tem, o esforço. A sua essência merece o melhor, merece a abundância divina que vai além desse mundo. É uma energia criadora. Entenda isso, né? Se você ainda não entendeu. E se você já está nesse processo, se você já está vibrando isso, confirmação para você. Realmente, você vai viver a vida que você sempre sonhou, porque você merece. Então, já comenta aqui embaixo a sua frase de poder. Eu sou merecedor. Eu sou merecedora da abundância divina, do melhor que o universo tem para me oferecer. Certo? Os comentários estão abertos novamente, né? Depois de um período que eu deixei desativado por algumas catarses que eu estava passando e preferi desativar. Mas agora tudo novamente aberto, certo? Eu falei um pouquinho lá na comunidade, aqui no YouTube e falei também lá no meu Instagram, tá? Olha aí, você é merecedor de ser honrado, de ter o sucesso financeiro, de ter a estabilidade financeira, de realizar o seu sonho aqui, né? De fazer uma viagem, qualquer sonho que seja. Ele está se concretizando porque você merece. Essa carta da lua fala as honrarias. É o seu trabalho sendo reconhecida, você sendo reconhecido, recebendo o que é seu por direito. Entenda que o universo tem para todo mundo. O fato de você querer mais, querer ter mais, você não está tirando de alguém. Não, isso é a maior ilusão que foi criada para limitar a gente. Todos podem ter muito. Todos. E vejo você realizando um sonho aqui, claramente você realizando um sonho, tá? Que envolve dinheiro e coisas materiais. Você recebendo, sendo recompensado pelo seu trabalho, pode ser inclusive você iniciando um trabalho aqui, colocando em prática um curso que você fez, energético, espiritual, e você ganhando muito dinheiro com isso. Muito mesmo. Mais do que você imagina. Você vai iniciar trabalhando nisso, achando que vai ganhar X. Você vai ganhar 2, 3, 4 X. Ouve o que eu estou te falando, tá? Você vai ser recompensado pelo seu esforço. É uma semente que você plantou, que você jogou ao vento e essa semente está germinando e já vai te dar frutos. Tá germ... Ou... Eu ia falar, tá germinando. Tá, canceriano? Os desgastos, mas tem uma energia aqui de dúvida, né? Ou o dinheiro que chega depois de um período de... Me falha a palavra. De... Migalhas... Migalhas... De coisas pingando, de muita dificuldade, de provação, sabe? Foi árduo o processo até aqui, né? Canceriano. Tô vendo. Foi árduo o processo. Tá? Você se viu muito sozinho, você se viu muito... Muitas pessoas te viraram as costas, muitas pessoas desacreditaram da sua capacidade. Ninguém ou pouquíssimas pessoas te apoiaram nesse sonho, nessas mudanças. Pode ser, inclusive, algo que você fez às escondidas. Tá? Seguindo a sua intuição. Seguindo o que você sentia, seguindo o seu coração, seguindo realmente... Algum conselho espiritual, de repente, pra alguém. Ou você teve um sonho. Enfim. Tá? Mas eu vejo que você é muito próximo. Pode ser algum clarividente aqui. Ou algum clariaudiente. Tá? Mas vejo aqui um processo de... É como se você precisasse confiar mais nisso. Você duvida se você tá pronto. Você duvida se é por aí. Você se sabota demais, canceriano. Inclusive por essa crença aqui de não merecimento. É como se você achasse, de repente, alguém que acha errado ganhar dinheiro com a espiritualidade. Que ainda tá nesse degrau. Que ainda tem essa limitação. Né? Tá? Eu vejo um processo aqui de algo que vai começar de forma mais lenta. Tá? É um processo mais lento. Não é devagar. É mais lento. Tá? Mas é um processo sólido. É um processo firme. É um caminho de solidez, de enraizamento e de muita fartura. Muita fartura. Mas você tem um obstáculo. Que é o seu medo. Que é a sua insegurança. Que é a sua autossabotagem. Esse mecanismo de autossabotagem que você tem de duvidar do próprio poder, da própria capacidade. Sabe? De achar que não tem tanto valor assim o seu trabalho ou você mesmo. Né? A última, por favor. Os caminhos e o sol. O sucesso está predestinado a você. A abundância, a riqueza, a fama. Os caminhos abertos para a realização. Caminhos abertos para concretizações. Sabe? O único empecilho aqui é o seu medo. É a sua... É a sua... Canceriana, entenda uma coisa. A vida é uma só, cara. A vida é uma só. Enquanto você ficar preocupado com o que os outros vão falar em como vai ser e não sei o que, não sei o que lá, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, enfrente o seu medo e vai. Você tem duas escolhas. permanecer aonde está ou mudar a sua vida. O que você escolhe? Então, vai. Então, vai que o caminho está aberto. Inclusive para a realização afetiva. Inclusive. Não só. Mas inclusive. Tá? Ó. Novas possibilidades. Novas comunicações. Viagens. Tá? Mas algo precisa ser deixado para trás. Principalmente o seu medo. Principalmente o seu medo. Tá? Vamos ver o que mais aqui. O que mais para os cancerianos? Espiritualidade. O que mais para os cancerianos? O que mais para os cancerianos? O despertar. Gente, eu adoro brinco grande. Mas o meu cabelo embola tudo no brinco. Pronto. Aí começa a me incomodar. Tenho que ajeitar. O despertar junto do dinheiro. É você despertando para a riqueza. É você precisando retirar essa limitação em relação a vida financeira. Em relação ao sucesso. Tirando essa... É... Sabe? Os anjos estão conduzindo. O despertar também vem com a mudança, né? Como um alerta. Algo precisa ser mudado. Algo precisa ser reconhecido. Acorda para a vida. Olha só. É um anjo lhe falando. Acorda para a vida, canceriano. Você merece mais. Você pode mais. Não deixa que te manipulem. Não deixe. Tá? Olha que ainda saiu com a mensagem importante. Realmente é um anjo lhe falando. Né? É um anjo lhe falando. Perceba. Tá? A modéstia. Ai, meu pai do céu. A modéstia. Olha só. Você tem muita dificuldade em reconhecer o próprio valor. Em aceitar as gratificações. Sabe aquela pessoa que não sabe receber elogios? Aquela pessoa que não aprendeu a reconhecer o próprio potencial. Que tem medo de falar assim. Eu sou foda no meu trabalho. Eu estudei pra caramba. E eu mereço que você reconheça. O meu preço é esse. Sabe? Se você trabalha, você tem dificuldade de falar. Quanto custa o seu trabalho? Ah, aí na sua cabeça vem um preço, né? Aí depois você abaixa, você abaixa, você abaixa. Por quê? Por medo da pessoa achar que você tá se achando. Ou que você tá... Sabe? Reconheça o seu valor. Não é preço, é valor. Quando algo se tem valor. O valor, muitas vezes, não tem nem como dar preço. É algo inestimável financeiramente. Por quê? Porque o valor é muito maior. Reconheça o seu valor. Pare de se diminuir. Pare de ficar fazendo falsa modéstia. Sabe? Pare. Aqui também é aquela coisa, né? De achar que o trabalho espiritual tem que ser aquele trabalho que é doação pura. Que é viver numa... Sabe? Você acha mesmo que Deus queria que você viesse aqui pra ficar vivendo uma vida razoável? Uma vida de limitação? Você acha mesmo? Qual é o problema de você viver num palácio que você construiu e conquistou com o seu dinheiro? Com o seu estudo? Com a sua dedicação? Que você vem tanto tempo aqui se dedicando? Qual é o problema? E deixe que falem. E deixe que falem. O que importa é a sua consciência. É você entender isso daqui que eu tô te falando. Então reconheça-se, canceriano, como imperador ou imperatriz da sua própria vida. E vai ser feliz. Vai conquistar o seu império. Vai construir o seu império através do trabalho espiritual? Sim. Por que não? É o seu trabalho. E que honra. Poder trabalhar sendo honesto e ajudando as pessoas. Que honra, né? Que honra. Há um conflito aqui entre vida espiritual e vida financeira. Resumindo é isso. É como se você sentisse que... É como se você tivesse sonhos muito ambiciosos. E você sabe que precisa trabalhar com a espiritualidade. Então como é que vai fazer? Né? Como é que vai fazer? Do jeito que eu te falei. Construindo o seu império através da espiritualidade. Não há nada de errado de... Não tô falando de você explorar as pessoas. Não tô falando de você passar a perna nas pessoas. Nada disso. Mas, por exemplo, o tarô. Você pode aprender o tarô e fazer costos particulares. E aí você coloca o seu preço. Acabou. Acabou. Um trabalho de cura, de massoterapia, de fitoterapia, de fazer produtos. De repente você cria o seu tarô e vende. De repente você cria o seu produto de cura e vende. E aí você vende pro mundo. Olha aí o seu império. Trabalhando com a espiritualidade. Qual é a limitação nisso? Não entendi qual é a limitação nisso. Sabe? Então pare de achar que você merece pouco. De que você precisa viver essa vida assim de... Sabe? Há uma diferença. Há uma diferença aqui. Olha aqui a carta da escolha, né? Que fala da dúvida realmente entre o... É a dúvida entre a vida espiritual e financeira. Aqui há uma diferença, canceriano. Entenda, por favor. Quando a gente fala do desapego da matéria. Não é que você precisa viver sem matéria. Se você precisasse abrir mão da matéria. Você não estaria no mundo material. Usa a lógica. Começa por aí. Quando nós falamos. Quando fala-se em... Como é que chama? O que é que eu acabei de falar? Calma aí que eu perdi. Quando fala-se... Porque às vezes é um bloco tão grande de informação. Que aí eu me perco. Quando fala-se em... Não ser escravo da matéria. Ou abrir mão. Ou desapegar. Quer dizer que você não precisa dela para ser feliz. Não é você ser servo e escravo dela. É ela ser sua serva. Como assim, Isabelle? Você já é feliz. E através da sua felicidade. Você busca... Trabalhando com o que te faz feliz. Porque você não precisa trabalhar infeliz para conquistar a matéria. Porque você não é escravo dela. Então, consequentemente, você vai trabalhar com o que te faz feliz. E, consequentemente, trabalhando feliz. Acreditando no seu sonho inicialmente. A matéria lhe será acrescentada. Porque você não depende dela para ser feliz. Você é feliz porque você sabe que pode conquistá-la. Se quiser. Se quiser. Entendeu? Essa é a sutil diferença. Vamos ver o que mais. Você não precisa correr do mundo. Você só precisa viver com consciência. A inquietude. Tem uma energia aqui de ansiedade. De muita expectativa. De... Para alguns, insônia. A transformação está nas suas mãos. Olha que energia da borboleta. O seu sucesso está nas suas mãos. Realmente, aqui. Literalmente, nas mãos de alguém. Alguém com poder de cura. Alguém que vai trabalhar com tarô. E vai ser muito famoso. Muito reconhecido. Alguém que vai criar produtos. Tá? De cura. Remédios. Qualquer outra coisa. Aqui tem alguma coisa a ver, literalmente, com a mão. Ou alguma coisa artística. Tá? Alguém que pode estudar quiromancia ou quirologia. Tá? Mas aqui tem algo em suas mãos. Tem um potencial gigantesco e genuíno que vai te trazer a fama e o reconhecimento. Tá? Ao mesmo tempo, alguém aqui muito apaixonado por você. Alguém que te vê aqui como a melhor pessoa do mundo. Sabe? Como uma pessoa única. Que reconhece o seu valor. Tá? Só que você tem alguns medos em relação a essa pessoa. Tá? Por quê? Porque você tá acostumado com outro tipo de relacionamento. Né? E aqui essa carta sempre nos lembra. O que mantém... Sabe aquela coisa? O que mantém o boi no pasto é a grama, não é o cercado? Então não se preocupe. Porque essa pessoa que vai chegar ou já está na sua vida está com você exatamente pelo que você é. Tá? Pelo que você é. Você só precisa continuar sendo o que você é. Porque essa pessoa te acha incrível assim. Tá? Que vai chegar o que já está. Então não crie ilusões. Não crie expectativas. Não crie medos à toa. Não crie sarda pra se coçar. Aqui. Não crie. Tá? O que mais? Alguém que vai se declarar... Opa! Gente, eu juro que eu vi... Aqui é um passatempo. Eu juro que eu vi a outra carta, que é a missiva, né? Eu ia falar que alguém ia se declarar. Deixa eu ver o que mais. O que mais para os cancerianos? A intuição, né? Os anjos soprando ao seu ouvido. Aqui tem uma energia da feiticeira que caiu junto com a falsidade. Alguém muito invejoso ao seu lado. Tá? E que você não está vendo a cegueira. Ou você não está vendo ou você não quer ver. Tá? Junto ainda caiu a reconciliação. Aqui também... Essa energia da feiticeira, gente, geralmente fala de inveja. De pessoas que querem o seu mal. Tá? E caiu junto da carta da falsidade. Ou seja, reforçando isso. Então, cuidado com quem você compartilha os seus planos. Tá? Cuidado. Principalmente em relação a essa pessoa nova que vai chegar ou que está chegando. Ou que já chegou. Tá? Cuidado com alguém próximo aqui. Aqui tem uma energia da diversão, da distração. Sabe? Do... Do... Sabe aquelas... Quando você busca refúgios externos aqui, tem uma energia assim. Pode ser, inclusive, uma pessoa que é muito superficial. Essa pessoa aqui que tem inveja de você. Pode ser alguém do seu lado. Um amigo, por exemplo. Que não tem nenhuma conexão espiritual. Uma pessoa que está sempre buscando se distrair. E quer te levar para esse caminho. Entende? E você... Só que você já não quer mais isso. Tá? E você está tentando se manter nessa... Nessa... Está tentando continuar com essa amizade. Mas que não vai durar por muito tempo, tá? Não vai durar por muito tempo. Tá? E caiu aqui uma energia de reconciliação. Pode ser alguém do passado voltando, tá? Pode ser. E essa pessoa aqui não vai gostar. Ou você fazendo as pazes com o familiar. Tem uma energia aqui de reconciliação, né? Com a mãe para alguns, né? Ó... Com amor familiar também. Realmente alguém é que você briga... Pode ser que você defendeu esse amigo ou essa amiga. Né? E... E... Ou sua mãe já te falou sobre esse amigo ou essa amiga. E muitas vezes você já comprou briga para defender essa pessoa. Mas agora você está vendo que a sua mãe ou esse familiar estava certo o tempo todo, né? Tá? Enfim... Vamos ver a mensagem final aqui para vocês, cancerianos. Qual é a mensagem final para vocês? Mensagem final para os cancerianos. A energia da mensagem, da carta, comunicação, né? Compartilhe suas alegrias. Não deixe para amanhã para dizer o que vai em seu coração. Na vida não se deve ficar preso a sentimentos que não trazem paz e felicidade. Perdoe, esqueça as mágoas, reconcilie-se, ceda e encontre o caminho da felicidade. Comunique-se. Realmente alguém do passado aqui voltando. E é necessário que você perdoe, que você se expresse, fale a verdade, tá? É... Enfim, tenta resolver. Tá certo? Ouça o que essa pessoa tem a lhe dizer. É isso. Pode, inclusive, ser uma cura que vai acontecer. Através do que essa pessoa vai te dizer, você vai curar. De alguma coisa que vai acontecer. Tá? Certo, canceriano? Então é isso. Não esqueçam de interagir aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. É arroba irradiar, underline SE. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificações. E um beijo, nos vemos na próxima leitura. Até lá.